Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. Amanhã é o dia da criança e a gente começa esta edição falando sobre os cuidados com a primeira infância, que compreende a faixa etária de 0 a 6 anos. Para essas crianças de família em situação de vulnerabilidade social, o governo criou o programa Criança Feliz. Atualmente, cerca de 300 mil famílias de 2.700 cidades brasileiras contam com o atendimento especializado das equipes. Depois que Ítala passou a receber a visitadora do programa Criança Feliz em casa toda semana, o bebê de Heitor, de 3 meses de idade, começou a reagir aos estímulos com mais atenção e sorrisos. Elas sabem como interagir com eles, né? Igual a gente que é mãe, faz muita brincadeirinha, mas parece que falta algo. Aí é onde elas chegam. Elas ajudam muito, sabe? E eles sabem se interagir com elas, com os brinquedos que elas trazem. As ações do programa Criança Feliz são voltadas a beneficiários do Bolsa Família e atendem gestantes e crianças de 0 a 6 anos. É neste período chamado Primeira Infância que o potencial de aprendizagem se encontra mais elevado. A ideia é orientar os responsáveis para impulsionar o desenvolvimento dos pequenos. Além de Heitor, Itala é mãe de Kaique, de 14 anos, e Caleb, de 3 anos. Todas as atividades são pensadas para que eles aprendam brincando. Os visitadores são formados em diversas áreas, desde saúde e serviço social, até direitos humanos e cultura. Fabiane é pedagoga, trabalha no programa há pouco mais de um ano e atende 31 famílias na região. Desenvolve a coordenação motora, muitas atividades estimulam a audição, visão e o tato, né? Que as crianças vão apalpar, pegar assimilações de cores, resgatando o vínculo familiar para as famílias, né? Que hoje em dia muitas mães, às vezes, não têm tempo de brincar com a criança, dar atenção. E nós não, nós separamos, pedimos autorização, pedimos um tempo e levamos à família esse amor, esse aconchego de mãe para com o filho. Assim como toda semana aqui na Casa da Ítala, o programa Criança Feliz já promoveu visitas a 312 mil famílias em mais de 2.700 cidades brasileiras. A iniciativa foi criada há dois anos para reforçar o marco legal da primeira infância. Esse exército de visitadores e supervisores que hoje somam aproximadamente 16 mil profissionais que foram contratados para atuar no programa. Ele tem como foco a orientação dessa família, dos cuidadores que cuidam dessas crianças para promoção do desenvolvimento. Ou seja, ela vai ajudar essa família e orientar com informações, sugestões de brincadeiras e como estimular o desenvolvimento dessa criança. Elas vêm toda semana, a gente brinca, a gente conversa, elas sabem nos fazer felizes. E ainda sobre esse assunto, a gente reforça que entre os direitos de toda criança está o acesso à saúde e a vacinação faz parte dessa rede de atendimento. Apesar da ampla oferta de vacinas no Sistema Único de Saúde, o governo alerta que a cobertura vacinal das crianças no Brasil está abaixo do ideal. Por isso, o Ministério da Saúde mostra pela primeira vez a mascote das campanhas de vacinação, o Zé Gotinha, com um tom mais sério e preocupado. Dados preliminares do ano de 2018 do Ministério da Saúde mostram que a cobertura vacinal de crianças menores de 2 anos no Brasil ainda não é a ideal. Hoje, em torno de 50 a 70% das crianças estão com todas as vacinas em dia, quando o Ministério da Saúde preconiza a cobertura acima de 90 ou 95%. As pessoas não têm noção do que a falta da vacina pode estragar a vida de um ser humano. Pensando nisso, foi lançada uma campanha que alerta para a importância de manter sempre a vacinação em dia. Eu vejo essas histórias, tanto sofrimento, a gente precisa se mobilizar. Por isso, eu conto com todos, pais, responsáveis, professores, profissionais de saúde, para resgatar a importância de manter a vacinação em dia. A ideia é mostrar que as baixas coberturas vacinais podem ser perigosas e abrem caminho para a reintrodução de doenças já erradicadas no país e que podem até matar. E um outro direito da criança é o de brincar. E para garantir a segurança na hora do lazer, os pais e responsáveis devem ficar atentos à presença do selo do Inmetro com a indicação da faixa etária nos brinquedos. Todo brinquedo para ser comercializado em mercado nacional, ele precisa ter o selo do Inmetro. Esse selo indica que o produto passou por vários testes e demonstrou cumprir com os vários requisitos de segurança estabelecidos, exatamente com o objetivo de promover a segurança dos usuários, nesse caso um usuário muito especial, que são as crianças. Os testes são dos mais variados. Você tem testes físicos que vão avaliar a questão da presença de partes pequenas no produto, bordas cortantes, essas partes pequenas que a criança corre o risco de inalar ou aspirar, essas partes pequenas. São avaliados também a presença de metais pesados nas tintas que compõem os brinquedos. Enfim, uma série de requisitos relacionados à segurança do usuário. E o Inmetro recebe denúncias sobre a venda de brinquedos não certificados. O consumidor pode acessar a página do Instituto, que aparece aí na sua tela, ou ligar no 0800-285-1818. Hoje, 11 de outubro, é o Dia Internacional da Menina. E para marcar a data, os cargos de ministros dos Direitos Humanos e das seis secretarias temáticas foram ocupados nesta manhã por meninas com idades de 10 a 12 anos. A iniciativa faz parte do movimento Hashtag Meninas Ocupam, da organização não governamental Play International Brasil. O movimento aproveita a data criada pela ONU em 2011 para levar jovens a ocuparem por algumas horas cargos e espaços em instituições públicas e privadas, mostrando que a liderança também é um lugar para as meninas. Aqui em Brasília, as salas do Ministério dos Direitos Humanos foram ocupadas por elas das nove da manhã ao meio-dia. A Coordenadora-Geral de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente explica mais sobre essa mobilização. Primeiro, elas vão conhecer toda a estrutura do Ministério, como que a gente atua, quais são as nossas principais políticas públicas. Depois, elas vão poder dar a sua própria opinião e recomendar como que essas políticas públicas podem ser sensíveis ao seu gênero e à sua condição especial de menina. E como a coordenadora do MDH disse, as meninas ocuparam cargos importantes dentro do Ministério e apresentaram várias propostas para o governo. Vamos ver algumas. Eu acho que fazer palestras poderia melhorar sobre o machismo e o preconceito em cima das meninas. A gente quer um país com respeito, com dignidade, que a gente não seja tratado como lixo e como objeto. Eu acho que principalmente a educação e também acho que deveria fazer umas assembleias para falar sobre o conceito das drogas e também o que está acontecendo muito aqui, que é a gravidez na adolescência. Eu assisti um filme que tem uma criança com síndrome Down e eu olho assim e parei para pensar por que essas pessoas se incomodam tanto. Se elas são assim, elas são especiais, elas têm que ter cuidado. E eu acho que Deus, quando Ele coloca uma criança com síndrome Down, é para a pessoa aprender a conviver com outras pessoas. E aquela criança, eu acho que no futuro vai dar uma lição para aquela pessoa. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E atenção, porque o nosso número de WhatsApp mudou, então anote aí. É o 619-9867-8787. Por ele, você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.